TVzinho, oferecimento Fisher-Price. Relembre suas aventuras de infância com a Fisher-Price. Vamos ser crianças! Oi, gente! Eu sou a Bia Jardão. Eu fiz a Júlia em Cúmplices de um Resgate. Oi, gente! Meu nome é Maria Pina e eu fiz a Regina de Cúmplices de um Resgate. Tenho. Era uma rotina incrível porque era uma dinâmica maravilhosa. Olha, eu sinto muita saudade da época de Cúmplices. Foi uma época muito boa e de muito aprendizado pra mim. Muito saudade de gravar minhas cenas com a Larissa Emanoela, com a Tânia Bondesan, enfim... Com a galera que eu tinha essa convivência diária. Eu levo pra minha vida porque aprendi demais fazendo novelas. Foi quando a Meire, a síndica do prédio, ela passava ali embaixo no chão e a gente do nosso apartamento tacava mel em cima dela junto com perna de galinha, assim, no travesseiro. E foi muito engraçada essa cena. Eu lembro que a gente se divertiu muito gravando. Tinha uma cena que eu fiz com a Larissa. A personagem dela, em algum momento, fala alguma coisa que, pela primeira vez, eu tinha visto que a personagem demonstra algum tipo de sentimento bom. Por que você odeia tanto a Isabela? Ela que não gosta de mim. Pode fazer essa cara, mas é verdade. Depois da Minha, eu gostei muito da Carinha de Anjo, porque na época que a Minha novela ainda tava passando, já tava começando a Carinha de Anjo na sequência. Então, sempre que eu vi a Minha, eu acabava vendo um pouco dela e eu achava fofo a protagonista, uma graça. Eu acho de Carrossel. Eu acho que foi uma novela que marcou muito a minha infância e eu lembro que eu assistia. Seria a Isabela, porque ela tem um coisinho de vilã e é um tipo de personagem que eu nunca fiz. Eu acho que eu gostaria muito. Esse é um desafio bem grande pra mim. Eu faria de novo uma vilã, porque é muito legal. A experiência de você ter esses altos e baixos e entender a cabeça do vilão, eu achei que foi incrível. Foi um presente que eu ganhei. Eu acho que a abertura de cúmplices é um tema muito, muito legal. E um marcante pra mim também. Com vices e um resgate com amor. Tem tanta... Você parece tanto comigo Te ter por perto me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Eu acho que eu sempre fui muito parecida com a Julia nisso de ser moleca e não me vestir como princesinha e tudo mais. Eu acho que hoje em dia eu não tenho muitas características. Acho que eu acabei ficando um pouco mais calma do que eu era nessa época. Mas eu acho que uma das coisas que eu tenho com a Julia é que eu não consigo disfarçar o meu rosto quando eu não estou gostando de alguma coisa. Eu só queria mandar um super beijo pra vocês e agradecer por todo o carinho, por tudo porque sem vocês eu não seria nada. Deus abençoe muito vocês. Então muito, muito obrigada do fundo do meu coração. Então um beijo pra todos vocês, enorme no coração de vocês. Um beijo, amo vocês.